O dia das medidas mais restritivas fixadas pelo último decreto. Comércio fechado. Só alguns segmentos podem funcionar. Ainda assim com capacidade reduzida. É o momento que vivemos. O vírus, já com variantes ainda mais fortes, avança sobre a população. A Covid avança num ritmo que a estrutura de saúde não consegue acompanhar de maneira nenhuma. O distanciamento é a regra. Mas tem um lugar onde parece que não tem nada disso. O ônibus. Durante a semana acompanhamos a lotação nos terminais. E a situação segue a mesma. É horrível. Porque a gente não tem segurança de nada. E também chega aqui e demora demais da conta. Complicado, né? Não é fácil não. Sempre cheio. Sempre cheio. Eu estou aqui no terminal da Praça A, em Campinas. Mas por aqui, chega o pessoal aqui pelo Eixo A, em Guera. Vem do Terminal Padre Pelágio, do Dergo. Do lado de lá vem o pessoal do Senador Canedo, Praça da Bíblia. Enfim, toda hora que chega o ônibus aqui do Eixo A, em Guera, agora acabou de sair dois seguidos. Agora, por volta aí das sete e meia, chegando nesse horário, a situação fica um pouquinho melhor. O horário pesado mesmo é entre as cinco e meia da manhã e seis e meia. Mas situação melhor é isso aqui, ó. Praticamente de cinco em cinco minutos, a coisa se renova aqui, ó. O pessoal se junta todo, vem no ônibus. É complicado. No comércio, se exige álcool em gel, aferição de temperatura. E a exigência é correta. Afinal de contas, estamos lidando com um vírus terrível. Mas será que no transporte coletivo tem isso também? Olha só, como é que desce aqui o Eixo A, em Guera. É dessa forma. Inclusive, eu procurei em todo o terminal e procurei com o pessoal aqui que desce nos ônibus. Não tem álcool em gel no ônibus, não tem álcool em gel. Aí, quem quiser, traz todo mundo mutuado. O que é, senhora? Tem mutuado. O médico infectologista faz o alerta. Quando a gente pretende trabalhar no sentido de redução da transmissão do vírus, do SARS-CoV-2, a gente tem que ter realmente preocupação com o transporte coletivo. Seja nos terminais de ônibus, tentando reduzir ao máximo o contingente de pessoas para evitar aglomeração, bem como também no próprio transporte coletivo, nos ônibus, evitar que haja aglomerações dentro do próprio ônibus, manter sempre as janelas abertas, para que haja uma ventilação, uma circulação de ar dentro desses ônibus, para que a gente possa ter efetivamente uma redução na transmissão nesses ambientes. Aqui não tem distanciamento. Nas plataformas, em poucos minutos vai acumulando gente. O ônibus sai cheio. Mas logo em seguida, depois que o eixo deixa mais gente, praticamente a cada minuto, as plataformas voltam a encher. Usuários reclamam que estão alterando os horários das linhas. Todo mundo fica perdido. No aplicativo dá uma coisa, você espera, passa 5, 10 minutos, às vezes até 40, fora do horário do aplicativo. Nas principais ruas da cidade, tudo fechado. Estou aqui em um dos pontos de embarque e desembarque do eixo Anhanguera. Olha só como é que está a Avenida Anhanguera, uma das mais movimentadas da nossa capital. Comércio, ó. Comércio fechado. Na região teve fiscalização, o pessoal aderiu aí, a gente tem o comércio todo fechado. Só uma lanchonete ali ao fundo está aberta, mesmo assim servindo ali para retirar no balcão. Então está dessa forma. Agora, eu vou esperar chegar aqui um ônibus do eixo Anhanguera e eu vou mostrar para vocês como é que está dentro do ônibus. Tenho noção do risco, mas vou como qualquer cidadão que precisa do transporte coletivo. Vou cair para dentro, ó. Vou pegar. Olha lá. Como é que está a situação do eixo Anhanguera. E agora não é o horário de pico maior não. É o horário mais cheio é mais cedo, né? Isso. E aí, ó. Cadê o alquim gel? Tem o alquim gel aqui no ônibus? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Nunca teve, né? Esta é a realidade do transporte neste momento tão difícil.